Os passos de Sheila revelam a dificuldade motora dela, mas essa limitação não a impediu de vencer na vida e lutar pelo direito de outros brasileiros. Formada em psicologia, ela trabalha há 10 anos na AVAP, Associação para a Valorização de Pessoas com Deficiência, e conhece bem essa realidade. Uma aliada para essa inclusão é a lei criada em 1991, que obriga as empresas com 100 ou mais funcionários a destinar de 2 a 5% das vagas para pessoas com deficiência. Se não existisse a lei de cota, ia ficar uma coisa impossível, independente da formação, da qualificação, porque hoje realmente é necessário estar melhorando, o país está mais acessível. Segundo pesquisa realizada pelo Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência, somente no primeiro trimestre deste ano, 297 pessoas com necessidade foram inseridas no mercado de trabalho na cidade de São Paulo, o que representa um crescimento de 173% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com dados do Censo 2010 do IBGE, de um total de 190 milhões de brasileiros, cerca de 44 milhões possui algum tipo de deficiência. Desse total, 23,7 milhões, mais da metade, está desempregada. No setor de recrutamento desta universidade, o candidato à vaga passa pelos mesmos procedimentos de uma pessoa sem a deficiência. Paulo passou nessa seleção e está empregado há quatro anos. Mesmo com uma deficiência mental que não pode ser diagnosticada, ele se mostra confiante, tendo uma rotina como de qualquer outra pessoa. Eu venho caminhar, mas ela me traz aqui para me dar dinheiro ao voto de ônibus. A participação do gestor da área nesta seleção é fundamental. Antes de fazer a inserção da pessoa com deficiência na função, é feita uma entrevista com o gestor da área, para que ele possa passar um pouco do que a pessoa vai fazer ali, para verificar tanto o fator humano quanto as condições de trabalho. Mesmo com o aumento do emprego para deficientes, ainda falta a conscientização das pessoas. A minha preocupação maior é com as pessoas que não têm esse acesso de informação. Elas não sabem que isso é direito delas.